É, meu amigo, é o seguinte, se você faz freestyle, você conhece talvez o TH, do Rimas Elaboradas. Mas se você não faz e você gosta de ver aquela rima que toca na ferida, é aqui o lugar certo que você clicou. O mesmo dedo que toca na ferida é o dedo que você dá o like aqui pra gente. Se você quiser deixar um comentário, também podemos mandar um salve pra você no próximo vídeo. É só deixar seu nome aí, beleza? É meio chato, né, véi? Quando você tá naquela situação rimando e aí o cara vai e solta uma rima pessoal, né, véi? Tipo aquela rima que machuca, né, véi? Mas os MCs não tão nem aí, não, às vezes eles soltam mesmo. Acho que o MC da inspirou muita gente, não é mesmo? Com o dedo na ferida. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Aê meu mano, tô te gastando, eu sou verdadeiro, nem precisar de dar tela de você tiver chegado cedo. Ok, tá ligado? Ei, ei, ei. Muito mano, eu rimo o tempo inteiro, até porque eu rimo sem bref, tirei uma foto de uma cratera pro John era igual uma selfie. Era igual uma selfie, sabe que é a capa, o meu mano não desmerece. Deixa eu te falar, fica jogando o nariz, minha cara esquivou, e do que voltar. Tá ligado? Eu vou você atacar. Tu tava na obra, tu não é pistalheiro, porque tua cara parece uma colher de pedreiro. Tá ligado, meu mano? Eu sou o GNMC e vou chegar somando. Eu vou tomar a pena breja, já que eu sou o pedreiro, então a lupa. Epa! Se tu fosse o lupa de pedreiro até no seguro, tu falaria, receba o mais feio do mundo, olha teu nome do mundo. O serviço da minha perua é o que não tem preço. Tá ligado que eu não cheguei pra tá te jogando, eu até citei e foi como um ataque. Você tá ligado que você não tá pronto pro bate? Por isso que você saiu do jogo xará, saiu das batalhas porque não aguentava escutar. Mas vou falar com cê, sua família é a favela, se quer que ela ganhe, então melhor eu tá paio. Não aguentava escutar, tanta rima da batida, eu. Ô, 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 ô. Não aguentava escutar, tanta rima da batida, de quem nunca me deu nada, eu fiz a da minha vida. Ô, 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 ô. E aí tu, a gente tá pensando aqui Ah, ah, sem problema, peraí Ainda tem muito a correr Tudo que eu tô com certeza é o dobro pra você E desejo um tipo pra você Porque eu não meto mala e eu não quero me crescer Se pra tu tá da hora, eu pra mim tá da hora o dobro Eu não quero sua grana, eu sei que esse mundo é longo Tá ligado, é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando, dá na grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contei meu filho Salvador, serviu dois anos passar Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse gente tá ligado, tá ligado, tá ligado E aí tu, a gente tá ligado, tá ligado, tá ligado E aí tu, a gente tá ligado, tá ligado, tá ligado E aí tu, a gente tá ligado, tá ligado Eu sou a ocasião de vítima dessa serial de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original Eu sou o pai do bat, não caralho, sem segredo Na verdade, seu hobby mete a mala e morre de medo É desse jeito que você é bobo, já chorei, já seri Vem sorrindo, vem nos cinco, pega fogo Você é houve 1996, 1000 Tchau, tchau, tchau! Sigo que é pra garg eyeshadow, já chãozinho Mas tá mais pra Carol de Niterói Deixa eu te falar no freestyle agora Como é que você se ferrou Que eu tô batendo em frente, seja jugodadi Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol do Rio de Janeiro Por isso que rimando o jogo pronto com a peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você pra lavar minhas cuecas Seu mal do meu peito, da minha aparência Não tô te entendendo, The Wilson inovou Engraçado, quando eu fui no tanque O seu amigo e o negro drama gostou, não é? Tô brincando, isso é improviso Relaxa que precisa limpeza, dinheiro Agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei semele Eu até falei do negro drama Que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para ali em casa, meu mano Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns 5 anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro rock tu falou de cueca Mas o negro drama é casado Se tá querendo pegar ele E a namorada dele te deixa careca Ué! Tudo bem, seu pensamento se perdeu Eu não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro Se ele é casado daí em cima O problema não é meu Uou! Se você apenas tá brincando Johnny MC no beat Ela tá inovando No beat sempre tá te amassando Se você, pô, tranquilo, não amassa Ninguém para de traçar Eu vou te amassar Acabar com o preconceito Sabe que agora na minha frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo, pô Fica tranquilo, bagulho desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado Vai ser cobrada Do mesmo jeito Uou! Tudo bem Tô cerebelo Pô Vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda Imagina a devizinha careca Ia cortar logo Aquilo que você gosta de puxar Uou! 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 Ah, ganhei a trandobra Vou contratar vai ser meu pai Uou! Vai tentar eu falar aqui pra você Meu mano Como que cê é um bosta Se tava puxando seu cabelo Então tem alguma coisa De você trandar de costas Uou! E também na sagacidade Teve o Zinha come Ela tá E aí família Viva a versatilidade Uou! Pode tudo No R.A.B. Pode tudo Quando a palavra certa É se satisfazer Você falou que pode tudo Quando a palavra certa É se satisfazer Mas eu já te farei Que eu sou casado Então se imponha no seu lugar Eu não quero você Uou! 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 Eu sou fã pra caralho da sua namorada Tudo bem Devizinha aí sem ideia Ele namorado é comente a lua Mas você não experimentou A lua é cheia Uou! 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 mas você tá ligado que eu faço free e o apolo tem o nome de Deus no sol mas não é meu de nada que eu já vi eu vou te bater, não tá ligado que o batulho é muito louco? não tô desmerecendo sua coragem eu tô te atacando, também tá que acaba com você, se tem caíba com uma casa de massagem eu não quero barilho, sim, bom, 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 bom mas agora a gente já vai mandando um salve aqui ó, que as pessoas estão pedindo, isso é muito da hora que nem os caras às vezes não recebe o salve, tem uns que pedem mais simples e tem outros que pedem pelo amor de Deus no caso esse daqui pediu simples, eu vou mandar o Guilherme e Matheus uma satisfação meu mano, pedindo pra mandar um salve aqui ó, fora dessa brisa manda salve com palminha, valeu Juliano Silva, tamo junto uma satisfação, você sabe que a gente tá aqui pra ser bonzinho, não pra ser cruel por isso que pediu pra mandar salve, já vou logo mandar, é o Lô de Gabriel muito obrigado quebrada, tamo junto na jornada isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas, é nóis, até o próximo vídeo